da casa, Severino Ninho, está aí, depois, próximo, deputado Miro Teixeira. Severino Ninho, PSB de Pernambuco, com a palavra por três minutos. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu quero aqui agradecer ao governador Paulo Câmara pela atitude de atender reivindicações do litoral norte. Nós fizemos e esteve sexta-feira em Itamaracá, anunciando a recuperação do passeio e da moreta da ponte de Atulho Vargas, que liga Itamaracá e Itapsuma. Esta obra já era reclamada há bastante tempo e nós indicamos ao governador esta prioridade, porque Itamaracá é uma ilha e essa é a única ligação para o continente. Essa ponte liga Itapsuma e Itamaracá. E o governador, com sua sensibilidade, apesar das dificuldades da crise financeira, da crise econômica, ele tem procurado atender todas as regiões do Estado. Esteve sexta-feira em Itamaracá, eu o acompanhei, outras autoridades o acompanharam e ele anunciou esta, deu a ordem de serviço desta obra, assim como deu a ordem de serviço para melhoramentos em abastecimento d'água na ilha de Itamaracá. A outra obra que o governador autorizou a conclusão, eu já falei dela muitas vezes aqui, é a UPAE, ou UPAE Regional de Abreu e Lima. A UPAE é uma UPA Especialidades, que só existe em Pernambuco, uma criação do ex-governador Eduardo Campos. É uma UPA que tem exames laboratoriais, cirurgias e também consultas. E o governador Paulo Câmara, apesar, mais uma vez digo, das dificuldades, ele, com a sua determinação, com seu carinho pelo litoral norte, ele autorizou a retomada das obras, que estavam paradas, por falta absoluta de recursos. Mas esta UPAE, que recebeu a emenda minha de 4 milhões de reais, que apresentei essa emenda em 2013, atendendo a um pedido do ex-governador Eduardo Campos. Essa UPAE precisa ser concluída e o governador sinalizou, prometeu e anunciou que, até novembro, a UPAE Regional de Abreu e Lima, que vai atender Igarassu, Itapsume, Itamaracá, Araçoiaba, o litoral norte, de uma forma geral, será inaugurada e entrará em pleno funcionamento para, junto com o Hospital Miguel Arraes, que fica na região. O hospital esse, construído por Eduardo Campos, e a UPA 24 horas de Igarassu, conclua o círculo, o ciclo aí da área médica, a alta complexidade com o hospital, a média complexidade com a UPA e a UPA 24 horas. Então, senhor presidente, muito obrigado. Eu peço a divulgação.